Música O curso de Windows está muito interessante e atrativo. Por isso, você que quer se manter atualizado e em destaque no mercado de trabalho, deve aproveitar e fazer sua inscrição nesse curso tão importante. O curso de Windows do Portal Educação abordará assuntos importantes como a área de trabalho, como desligar o Windows XP, os acessórios do Windows, maneiras de salvar os arquivos, como exibir o conteúdo de uma pasta, o Windows Explorer, a lixeira, o WorkPad, a maneira correta de formatar um texto, como utilizar a calculadora e outros assuntos importantes como esses. Por isso, faça agora mesmo sua inscrição no curso. Acesse o site www.portaleducação.com.br Música